Arthur Garcia pedindo passagem ao vivo, meu querido Arthur Garcia, que bronca hein meu irmão, que bomba é essa, conte tudo, não me esconda nada mais uma vez, bom dia Garcia. Ô Ferraz, bom dia novamente a você e a todos. É uma denúncia que eu recebi já há algum tempo, onde a informação que eu recebi é de que dentistas que deveriam atender os pacientes, a sociedade, o público, nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde dos bairros, infelizmente eles não estariam realizando essa função. Mas eles estariam tendo um benefício, benefício esse preconizado pelo governo federal, que é o auxílio que eles têm como gratificação e também a insalubridade. Esses auxílios somados chegam a quase 8 mil reais. E acontece o seguinte, boa parte desses profissionais, dos dentistas, eles estariam atuando de forma administrativa dentro da Secretaria de Saúde da capital e não nas unidades de saúde. Ou seja, se eles não estão na linha de frente, nos bairros, atendendo a sociedade, eles não teriam por lei essa gratificação e nem também esse benefício da insalubridade. Com essas informações, eu tive acesso a uma profissional, a uma dentista, que não estava cumprindo o serviço dela na Policlínica do Verdão, aqui na capital. E eu encontrei ela conforme a denúncia foi repassada. Eu encontrei ela prestando serviço administrativo dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Eu ressalto aqui, a denúncia que chegou até a mim, são de que 30 pessoas estariam se beneficiando dessa atitude. Num total de 80 servidores que estão tendo esse benefício. O mais grave disso é de que dinheiro público, erário público, foi jogado para o ralo desde maio do ano passado. Assim que houve a informação de que estaria sendo vazado essa suspeita dessa atitude, algumas pessoas começaram a realizar alguma atitude de devolver essa gratificação. E eu tive acesso a informações que comprovam que esses dentistas estariam realizando essa devolução. E um detalhe, toda essa denúncia já está dentro do Ministério Público aqui do Estado de Mato Grosso, Ferraz. Meu querido Arthur Garcia, é pano para manga, como diria minha avó. A reportagem exclusiva especial está no ponto. Meu querido Arthur, vamos disparar o canhão de audiências, o nosso olho vivo na cidade, com a bomba, com a história exclusiva. Põe no ar para Mato Grosso, põe no ar para Cuiabá, para todo o Brasil e o mundo.